E aí galera, tô comprando um linha de Xbox aqui, ó, tem um Xbox ali, o Rodrigo vai tirar, tô vendo em paralelo, ó, tem outro controle aqui também, USB, ó, esse controle é junto também, né? Esse aqui é junto com o videogame, né? Não sei, eu sei que eu ganhei tudo bacana, eu ganhei tudo. Então, qual o valor do controle? Não, eu ganho tudo junto, tudo junto, entendi. Eu ganhei um, 10, 10, 10, 10. Entendi. Pode rasgar aqui? Pode? Pode rasgar, a caixa tá muito apertada aqui. Pode, pode carregar. Olha aí, olha a fonte, mais um controle, com fio, né? Tem um controle aqui, tem um negócio aqui, ó, cadê? Não, isso aqui não, ó. É, é, porque aqui é para carregar, é carregador. Pode carregar, pode carregar. Pode carregar, aquele coisa, ó, tudo certinho. Beleza. Vamos ver os jogos aqui também. Vou pegar todos os jogos também. Olha, tem os jogos também. Quantos você tá pedindo no Xbox? Ah, tudo. Tudo? 200 mil reais. 200 mil reais? Tudo, eu não quero saber quanto vai dar ajuda, né? Essa testa aí, só que você quiser. Tá funcionando ou você não sabe dizer? Tá, eu vi ali tudo ligado. Eu mesmo vi. Mas rodou o jogo assim, assim, rodou o jogo ou não? Não, não sei o jogo não. Eu cheguei em casa, foi em casa, esse negócio foi, aqui atrás desse negócio, né? Aperteu um botãozão grandão e ele acendeu tudo, acendeu isso, acendeu isso, acendeu tudo. O jogo eu não entendo. Vê se aí tem HD, Rodrigo. Ah, vem vendo aí. Olha, quando eu coloquei, eu apertei isso aqui, ó. Aí, galera, olha o que aconteceu. Olha, só abre e abre ele. Vê se tem HD. Não, outro lado, só para a gente mostrar uma coisa. Sem HD. Vê se aí, galera, 200 mil reais. Aí, galera, é branquete de brinquedo, ó. Olha o tamanhozinho do dragãozão, monstro. Ó, da hora. No bus. Esse aqui tá quanto? Qual é isso aí? De lanterna. Isso aí tá 10. 10? Tem de 10 reais, o preço é variado, depende do brinquedinho. Tem vários preços. Vários preços, né? Se eu pego um bocado aí, eles fazem um pacote. Aí tem um pacotinho, né? Olha aí, as pratas que você falou. Aí eu ia comprar, mas aí já... 300, aí já... Tá funcionando? Tá funcionando? Tá. Tem um vídeo rodando o jogo e tudo? Não, isso aí. Olha, as controlinhas. Mas tá funcionando esse daí, ó. Tá funcionando. Esse aqui você não gravou. Mas aí você pode trazer de volta aí o bagulho que eu vou nos números. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O controlador também, ó. Bonito, né? O cartuchinho tá funcionando, 3, 2. Play 1 também, ó. Cartuchinho de Atari. Cartuchinho de Atari é quanto? 40. 40 cada. E aí tem ali também o Play tá quanto? 3, 2. É. Tá funcionando também, rodando liso. Funcionando. Aí sim, hein. Começando a conversar, hein. E o Xbox? O Xbox faz com 200. 200 também funcionando? Funcionando. Tá bom, hein, de negócio, hein. Aí, ó. Aí, galera, ó. Eu vou levar o Play 2 aqui, ó. Tá com... Cabo, sem o controle. E o money card, de 80 reais. Se caber pra gravar, se está... Tem que pagar pelo menos. Levar, né? Ó, galera, ó. Cartuchinho de Atari é essa. Tecinho de Atari é 97. 99. Aí, não... 120 do Game Dragon também, ó. Cartuchinho de Atari é muito bom. Tá bonita, hein. Tá bonita, hein. É, eu pego uns negocinho lá pro... Eu nem parei pra ele essa semana, porque essa semana eu também não fui em rica. Eu ia viajar, aí não me deu certo. Da hora, hein. Aí, também tem fonte também do Xbox One. Son de casa. Da Navision. Esse aqui tá quanto? Esse 150. 150? 150. Funcionando. Funcionando. Só que o outro não tem a fonte. Não tem a fonte, né? Esse tá completo, ó. Esse aí tá completinho, com os controlinhos. Eu não posso tirar muito. O outro 70 cruzeiro, porque eu não tenho a fonte. Ah, esse aqui é 70. Beleza. Mas os dois eu liguei. Tudo funciona. Tudo é. Beleza. Aí o Play é 70, porque... Só pra tirar a peça, né? Não, o cara me falou que o botão tá afundado e funciona, mas aí eu não posso confiar, porque eu não levei pra casa. E esse PlayStation 1 aí? Esse 150. 150. Também funcionando também. Funcionando. Esse controle tá mais. Eu dou os dois controles original. Os dois controles original tá aqui. Deixa eu dar uma olhada. Testado e aprovado esse daí. E esse daqui... Ainda tem uma fonte assim, ó. Calma, tá aqui. Não faz menos aqui, não, se o cara não fica. Aí vai com a fonte também, galera. Fonte do Play 2. Ó, eu faço um passo bom. Vamos ver. Aí, ó. 150. É assim. Ó, eu sou uma pessoa que eu sou foda. Eu falei pro cara que eu enxergasse primeiro, mas eu ia trazer. Não, não. Eu tenho dois. Também comida. Tá aí. Tá aqui. Tem um consolinho também portátil aqui, ó. Só tenho que limpar. MP5. É que como eu peguei na sexta-feira... Claro, claro. Falou, Portuga, pode levar a confiança... Galera, aqui na banquinha do Jogos da Memória. Os brinquedinhos aí, ó. Top. E tá montando a banquinha ainda. Os brinquedinhos aqui tá a partir de quanto? Aí, aí. Olha que legal, meu. Brinquedo é a partir de 5. A partir de 5? É, mas esses da OST tá 25 cada. Certo. Original. Mas é muito da hora, meu. Transforma 25. Transforma 25. É a coleçãozinha aqui do... Agarradinho aqui, 40. Agarradinho? De coleção. Legal, hein? Ó, tem uns bonecos também. Esse daqui é mais baratinho, né? Aí tem esse aqui do Snoopy, a base do Snoopy que você falou, né? É a base do Snoopy. Aí tem Hot Wheels. Hot Wheels da hora. Tá bom. Quantos daí? Esse aqui é 15. 15. Ele é antigo, né? E esse... Você põe na caixa aí? Na caixa, todo original tá 590. 590, na caixa. Tem um zopor manual, tem uns plastiquinhos... Tem jogo e tal. Vai com jogo. Vai pegar um joguinho de brilho. Ah, legal. Todo original. Todo original. Ó, jogos de PS3 também, né? Coffee 3 aí, da hora. Jogos de PS4 também, né? Xbox 360. E o 164, só a cabeça? Tá 90. 90. Não tem quebrado, sem nada. Certo. É, tá bonitão mesmo. Americano. Tá nada enferrujado, né? Nada. E o 10? 10 eu quero 180. Funcionando certinho. É, vai com o carregadorzinho original. Legal. Vou deixar aqui pra não... E aí, os jogos de Nintendinho, Ninja Gaiden? Ninja Gaiden aqui, ó. Promoção pra quem vier do canal Fabio Gamer, 160. 160. Todo original. Não tem mais jogos de Super Nintendo paralelo. Os paralelos é quanto? Paralelos aqui tá 25, 10 contas. 25, 10 contas. É isso aí, galera. Tem as originalzinhas aqui, ó. Tem as originalzinhas também, ó. Didi Kong, Mario. Tem umas de Super Fânico aqui, ó. Mario World. Ah, legal. Samurai Shedown. Aqui é aquela Goals in Ghost. F-Zero. F-Zero, né? Tem vários jogão da hora aí. Legal. É isso aí, galera. Jogos na memória na Feira do Roll. Pra favor. E aí, galera. Aqui é a banquinha do Daniel Ceará, ó. Joguinhos de PS4 aí. Antes de 50. Então, jogos de Xbox 360. Resident Evil 80. Joguinhos de 60. Até de 50 também, ó. 35. Tá rolando um Tekken of Fighters ali, ó. Não sei se dá pra ver, galera. Aí, ó. Pronto. É o Tekken of Fighters. Jogos de PS3 também aí, a partir de 30. Os ítulos legais. Aí tem o futebolzinho ali, que é de lei, 10 reais, né? Tem jogos de Super Nintendo aí também, ó. A partir de 35. Tem o original, paralelo. Japonês, o que vocês quiserem aí. Tem o Play 2 rolando aqui, ó. Quanto é o Play 2? 350. 350. Dois controles. Vai na caixa, ó. Memory card. Xbox também, ó. Completinho. Tem 600 e o Paulo vai embora, né? 600 vai embora. Se falar que é pro canal FaberGamer, ainda tem um descontinho de leve, hein? Olha, tem jogos de Play 1 também, ó. 3 por 10, né? 3 por 10. 3 por 10. Aí aqui tem os acessórioszinhos também, galera. Fonte, cabo. Aí os preços é variado, ó. Muita coisinha aqui na banca do Daniel Ceará. Só coloca aqui na Praça 8. Ou na Vila Amaro também, de domingo, que ele tá lá. Beleza? É isso aí, galera. Tamo junto, hein, galera? Galera, ó. Aqui é a banquinha do tio Edu, ó. Olha os carrinhos que da hora, ó. Salande Rover aqui, grandona. Tá quanto, Salande, aqui? Olha, ela tá no estado, tá? De 30 reais no estado. 30 reais. É, sem teste ainda, tá? Aí tem as outras coisinhas. Tem o preço aqui, galera. Tratorzinho, tem os brinquedinhos. Tem as figurinhas aqui da Copa. Olha que legal isso aqui, ó. Aí, ó. Os filmes do Mostra S.A. A Liga da Justiça. Olha que top, né? Esse daqui tá quanto? Esse aí tá tudo 70. 70? É. Vamos embora. Tá, beleza. 70 reais aí, ó. E a TVzinha aqui? A TVzinha hoje de 400. 400. Com pretinha, até com manual. Manualzinho. Olha aí, ó. Manual, galera. Não tá pra ninguém, hein? Show. Carros aí. De pra sete reais. De sete reais. De sete cento, funcionando. E essa aeronave aí? Essa aeronave é de 2020, né? Então, da hora, hein? Agora, tem mais aqui, ó. Molequinho tudo 40, tá? Molequinho tudo 40, né? Tem uma aranha preta. Mexitinho. Mexitinho completinho. Olha aí o Batman aí, ó. Esse aí tem cara de bravo, hein? Tá quanto isso aí? Quarentinha também? Dá tudo 40. 40. Aí, ó. 40 também, ó. De jogadores. E a partir de 5. A partir de 5 aqui, galera, ó. Várias brinquedinhas. Olha aí o Shrek aqui também, ó. E esse Shrek aqui? É, até 5 também. 5, ó. 5, ó. O Marcio, deixa eu ver esse Shrek aí. Não, Marcio não tá com o... Não. Não, não. Ah, tá. Não, eu coloquei hoje, né? Aí, galera, ó. Os carrinhos também, ó. Isso aí, cheio de bola. Aí, galerinha, ó. Jogos de PS3 aí. Qualquer um que você fala que é 50? Uhum. Olha o Red Dead, jogão. Preço bom, né? 50 reais. Tá com o Zumbi aí, a versão Zumbi. Que dá o que o rapaz comprou. Tá com a boa versão. Aí, ó. Não, The Last, ó. Bastante de jogo bom. 50. Então, o God of War também, ó. Aí, tem jogos do Xbox 360 também. Tudo 50 reais, ó. 50. Tem mais aqui, ó. Tem bastante de jogo bom, galera. Assassin's Creed, ó. Residential. Tem mais desses aqui. Tem mais aqui, ó. 50. Então, Indiana Jones. Olha os esses aí. Atos infantil também, ó. 50. Não, tem mais. PS4, Xbox One também, 50. Qualquer jogo. É mais, né? Jogos bons aqui, ó. Refuge, né? Rediviso, confinante. Jogos bons aí. Tudo 50, galera. Tem os controles de Xbox também. Paralelo. Mas preço aqui é mais variado, né? Tem um PS3 aí, ó. Que seria o batendo na caixa. 650? 650. Tem uns DS ali também. Tem um na caixa, que é 500. E outro é quanto? 3DS. 3DS? 500 na caixa, né? Na caixa, seria tudo batendo certinho. 500 conta. Da hora, hein? Show de bola. Angostão, ó. Motorzão monstro. Gasolina, né? Gasolina. Gasolina. Mas tá funcionando? Show de bola. Só precisa botar as correinhas dele, né? Porque as correinhas sempre tem que trocar, né? Mas tá bonito, hein? São três correias, né? Tem o controle aqui, ó. E mais duas pequenininhas. Olha, o controle. Show de bola, hein? 500. Isso aqui, ó. É pra dar partida. Isso aí é pra dar partida, né? É, você esquenta a vela aqui, né? Certo. Isso aqui é pra trocar rodinha. Ah, legal, mano. Muito show mesmo. Isso é o da Salvat, pô. Aquele que... Da hora, hein? Pedacinho por pedacinho. O gás tá aí... Aí, galera, ó. Peguei outro Play 2 aqui, ó. Olha só tá aparecendo o Play 2. Ó, com o lacrezinho aqui, ó. O país fez uma troca aí comigo. Pegou o 7 e... Deu uma grana e o Slim. De volta. Agora testar e ver se dá bom, né? É isso aí. O perinho tá meio... Tá marromenos, né? Tá ruim não. Tá boa. É isso aí. Bora continuar caçado. Hoje é só o Play 2 pelo jeito, né? Aí, galerinha, ó. Aí o Dex Paral aí, ó. Deixa eu ver se fica doidinha, meio bebo lá, ó. Show de bola, né, meu? Muito bem detalhado, ó. Articulado. Show, show mesmo. Olha os detalhes. Olha isso. Muito legal, né? A obra é de arte mesmo, olha. Sim. As botas. Aí, Chavo, você que gosta? Muito legal, né? Esse aí. Aí, galerinha, aqui na banquinha dos sermões, aí, ó. Os bonequinhos da Marvel aí. 150. Aí, ó. Os bonequinhos da Marvel aí. Artaruga Ninja. 150 é outro negócio ali, galera. Nique. Esse daqui acho que tá 5 reais, se não me engano. Olha os Hot Wheels aí, é show de bola, mano. Olha. Muito legal, né? Quanto sai no Hot Wheels? 10. 10 reais, ó. O preço tá bom. 10 reais. Aí tem CD também, ó. DVD. Os carrinhos aí também, ó. Bem legais também. Olha o Goku aí também, ó. É, parece o Goku, o Goku mesmo. Os bonequinhos da Copa aí, ó. Muito legal. Olha o ratinho. Esqueci de qual que é esse ratinho. Vocês colocam aí no comentário. O Power Rangers. Muito legal também, né? Tem muito boneco detalhado aqui. Esse aqui tá quanto, seu menino? 150. 150. Show de bola, né? Olha, 100 reais aí, ó. Coloquei a do canal aqui, ó. Vim comprar o acionista, tem um descontinho, hein? Só falar que é do canal FaberGamer. Muita coisa, mano. Seu menino sempre traz muita veredade aí. CD, DVD, brinquedo. O que você quiser aí, o seu menino traz aí, galera. Vamos lá. Salve, galera. FaberGamer na área. Galera, eu tô com os itens aqui da caçadinha. Peguei esse Playstation 2. O rapaz só tava funcionando, né? Eu fiz o teste na feira e realmente ele funcionou. Porém, fui fazer um teste depois aqui. Quando cheguei em casa, ele liga e não dá imagem. Depois eu vou ver o que é, né? Fui com esses joguinhos aqui, ó. Deixa eu focar. Esses joguinhos. Peguei também esse Playstation 2 aqui numa troca. O rapaz pegou meu PS2 FAT. Dei uma volta. Eu peguei esse Play 2 com fonte e tudo. Vou testar aqui. Coloquei o controlinho pra testar, né? Coloquei um joguinho aqui também aqui dentro. Fazer o teste. Liga o normal. Vamos ver se dá imagem. Olha, pegou de primeira. Coloquei o Tekken 98 pra ver, galera. E lá na feira lá, ele deu umas engasgadas, né? Não sei se ele tá lendo todos os jogos. Por exemplo, eu vou pegar uns jogos melhorzinhos aí pra ver se ele vai ler, né? Vou ter Resident 4. Vamos ver. Colocar no... Acho que é Modern 360, se não me engano. Tá funcionando. Tá funcionando. Acho que a tela é reduzida. Depois eu vou ver como configurar. Aí. Tá funcionando, velho. De boa, né? Residente 4. E esse aqui foi o que eu falei. Eu coloquei o... Ele na tomada. Ligou. Acendeu. Lá na feira lá a gente testou na hora. Funcionou. Ele tá com a gaveta quebrada. Se eu solto, ela cai. Aí, beleza. Eu fiz o teste. Tudo certinho. Deu tudo bonitinho na hora, né? Mas aqui, em casa... Quando eu cheguei, eu falei. Vou ligar a janela pra ver se ele tá ligando, né? Aí. Deu o que deu. Ele... Forou de dar a imagem. Depois eu vou ver o que é, galera. Aí veio uns joguinhos também que eu peguei lá na feira. Tá bem? Certo? Então, essa foi a caçada de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Não esquece de se inscrever. Ativa o sininho. Ativa o sininho e dá o like lá. Dá uma força pra gente, tá? Aí, ó. Português, hein? Aí, ó. Top, hein? Então, é... Deixa eu desligar aqui pra ficar fazendo barulho. Então, se inscreva aí. Ativa o sininho. Ativa o sininho lá, galera. E dá o like. Muita gente assiste o vídeo e não dá o like pra ajudar o canal, entendeu? Não custa nada. É só ir lá. Dá o like e a gente continua postando os vídeos. Querendo ou não, tem muito vídeo importante aí que a galera consegue achar muita coisa na feira. Pelos vídeos, né? Então, acho que dá pra dar essa forcinha aí. Dá o like pra ajudar. Tá? Pode comentar. Faz seus comentários lá. Sendo bom ou ruim. A gente tenta responder. Não tem problema. Tranquilo? Então, é isso aí, galera. Deu bom aqui nesse play. Esse também tinha dado, né? Mas... Deu esse probleminha agora. Depois eu vou ver o que é. Se for coisa simples. Aí, no outro vídeo, eu coloco pra vocês tá... Tá sabendo. Ou eu falo pra vocês no outro vídeo que funcionou ou não. Beleza? É... Não esquece de seguir os canais parceiros. O link tá na descrição. Descrição na aba canais, perdão. Na aba canais. Certo? Chavo Retro. Rodrigo Guerreiro e ArcadeCast. É isso aí, galera. Sempre continuando andando as caçadas. Como diz o parceiro G7 lá. A caçada não pode parar. Abraço aí, G7. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Fui.